Música Aquela incompetente não tá fazendo nada direito mesmo Veja essa caixa aqui no meio da casa Ela não tem jeito Sim, Debella Oi, irmão O que foi que eu estava arrumando o seu quarto? Tá, 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 sua preguiçosa Você está cega pra poder deixar essa caixa aqui no meio da casa? Eu, eu não deixei essa caixa aqui Eu nunca vi essa caixa antes Então, sua incompetente, abri logo Deve ser algum presente pra mim Claro Certo, irmã, eu vou abrir Ela não abre Parece assim que tem mágica Eu não consigo abrir de jeito nenhum Ah, é muito incompetente mesmo Ih, incompetente Vou subir pra poder fazer a minha massagem Leve logo o meu presente Leve logo o meu presente E eu que sou filiçosa Como é que eu vou abrir essa caixa agora? Ah, ai, Debella Oi, Gabi O que você está fazendo? Essa caixa misteriosa apareceu aqui do nada O que? Caixa misteriosa? Isso daria umas ótimas selfies pro insta Hashtag caixa misteriosa Isso vai bombar na internet Cindebela Oi, Gabi Me desculpa, mas agora eu tenho que ir Você sabe seu nome na hora Que a minha irmã me chama Tá certo, Cindebela Tchau Por enquanto que você vai Eu vou ficar aqui Tchau Caixa misteriosa Batendo algumas selfies O que? Eu ouvi alguém falando de caixa misteriosa Quem trouxe? Da onde veio? Como eu quero aqui? Quantos metros ela tem? Quantos metros será que ela tem? O que será que tem aqui dentro? Tantas perguntas Ai, eu adoro mistérios Qual será o mistério que tem aqui dentro? Muito, muito interessante Será que tem algum código secreto? Alguém aqui falou em código secreto? Eu adoro! Vamos ver Tem muita multiplicação Multiplicação Raiz quadrada Vamos ver Pela velocidade do mundo A luz Pela largura da caixa O comprimento Vamos ver Só tenho que fazer alguns cálculos Rápidos, rápidos Meus cálculos são muito rápidos Meninas Por que vocês estão aqui? Paradas Não ganha nada desse jeito Vamos praticar esporte Que é muito mais divertido Fica olhando essa caixa misteriosa à toa Vamos Quem chegar por último Vai ter que pular a corda Ai, já estou indo, gente Já estou indo Marquinhos misteriosos aqui Esperem por mim Vamos, Júlia Me ajuda Gente, o que seria essa? Que caixa é essa? Júlia, cuidado Você vai se machucar Júlia, cuidado Ah, professora Isa Socorro Ai, meu Deus Essas meninas Ai, não me matam É tão difícil ser professora Júlia Eba, 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 eba Estão brincando de pega-pega Esperem por mim O que é isso? Que caixa incrível Grande, grande, muito grande Esperem por mim Eu vou brincar também Ai, mas eu quero mesmo saber O que tem nessa caixa Sai pra lá Sua coisa minúscula Abre, abre Abre, abre Menino malcriado Abre, abre Ai, ai Abre, abre Vai, vai levar pé Nossa Hoje está tão movimentado Que eu estou conseguindo ouvir vocês Lá do fundo do oceano Abre Ai, amiga sereia Tudo bem? Para de mentir Sua menina mentirosa Quer apanhar, é? Sereias não existem Vai apanhar Ai, tudo bem? Uma sereia Nossa, Juju O que houve com ela? Ah, não liga pra ela não A dona Dedé é assim mesmo Juju Juju, que caixa é essa? Ah, sereia Essa é uma caixa misteriosa Que apareceu aqui Mas, ué Ninguém está conseguindo abrir ela Já sei Tive uma ideia Chama a Bela O Mago E a Bia Bagunça Que eles vão conseguir saber O que é que está aí dentro Que boa ideia Bia Bela Mago Bela Bia Mago Oi Oi, amigos Olha que legal Uma caixa misteriosa Uau Que legal O que será que tem aqui dentro? Radical O problema é esse Parece que está muito difícil Abrir essa caixa Hã? Hã? Já sei Eu tive uma ideia Brilhante Hã? Qual foi, Bia? Deixa eu contar pra vocês Que ideia Que ótima ideia, Bia Olha só Uma guardada, Bia Como foi ótima Adolei sua ideia Eu sempre tenho ideias Brilhantes Todos prontos? Sim 3 2 1 Que começa essa bela bagunça Uau Realmente O poder da bagunça É incrível Na verdade Nós aqui temos Os melhores bagunceiros Do mundo É verdade, Bela Bora descobrir o que tem dentro Dessa caixa Vamos 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 Abre, Bela Abre Que a sua chuva é curiosa Vai, vai, vai Ai, ai Ai, que curiosidade Ai, que curiosidade O que será? Não sei Uau Que pesada É muito pesada É uma coisa muito grande Ai, que pesado Uau Tá escrito YouTube Eu não acredito Ai, ai, ai Abre, Bela Abre Ah, um papel Moço, deixa eu ver É inglês? Sim Eu não sei ler inglês, moço Só quem sabe é a Bela Bela, eu tô muito curiosa Já já tu lê isso aí Vai, Belinha Tá, vamos abrir De novo Eu não acredito É a placa de um milhão A placa de um milhão De inscritos Bela bagunça Uma placa de ouro De um milhão De, de, de Bagunceiros Bela, levanta Ela é muito pesada É Bia, Magu Olha como a nossa placa de ouro É linda Linda mesmo Eu por acaso Ouvi falar Em ouro Isso mesmo Dia coral Olha a nossa placa de ouro Que a gente ganhou Do YouTube Como é linda Uma placa toda De ouro Ai, eu adoro O ouro Ai, gente Vamos sair daqui Antes que ela queira A nossa placa Vamos, vamos O quê? Faltem aqui Com essa placa de ouro Faltem Eu adoro ouro Oi, bagunceiros A gente acabou de receber Essa placa de um milhão E pra poder alegrar vocês Alegra o dia de vocês A gente mostrou um pouco Dos personagens principais Do canal Ficou bem divertido, né? Muito obrigada Por todo o carinho E alegria Que vocês Passam pra gente Isso é um sonho Porque a gente já tá Quase chegando A 3 milhões De bagunceiros A gente fica tão feliz Muito obrigada Por todo o carinho Que vocês me passam E passam pra toda A família bagunça Aliás Vocês bagunceiros Também fazem parte Da família bagunça Bela E a gente tá perdido De 3 milhões De bagunceiros É mesmo, filhinha Imagina 6 milhões De bagunceiros E tudo isso Graças a vocês Os melhores Bagunceiros Do mundo Um beijinho Bem grande No seu coração E tchau Tchau Até nossa próxima bagunça Consegui Consegui Foi super rápida Temos meus cálculos A gente vai conseguir Abrir essa caixa misteriosa Cadê todo mundo? Onde eles foram? Tchau 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 E aí Legenda Adriana Zanotto